É a mesma história que inventaram, que o Ezebio não saiu, não foi para o Inter porque o Salazar não quis. Isso é tudo mentira. O Ezebio não foi para a Itália, para o Inter, porque a Itália fechou depois do desastre do Campeonato Mundo de 66. E quando o Ezebio está para ir para o Inter e até para as suas férias com o Sr. Moratti, pai do senhor que depois também foi Presidente do Inter, esteve a passar férias no Largo da Como, tudo isso, completamente, era impossível para o Benfica resistir à proposta. Era uma fortuna, completamente, se calhar aquele dinheiro dava para comprar caixas de depósitos ou qualquer coisa do género. Portanto, agora não foi por causa disso, são histórias que se contam e que às vezes uma pequena mentira torna-se uma grande verdade. A CIDADE NO BRASIL